Santa do dia 16 de abril, Santa Bernadette de Sobiraus. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Que Deus Pai Todo-Poderoso, em Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Amém. Oração Ó Deus, concedei-nos, pelas preces de Santa Bernadette, a quem destes perseverar na imitação de Cristo pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venanoso vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido, e nao nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.